Não! Não. Isto é só... É ser pra que a artística não acabe. Não sei acabar, não sei acabar, gente. Não, isto é de mim agora. Sim, sim. Você vai cantar esse, não? Vamos lá. Não se desculpa, sim! Eu me senti no céu. Lembro-me de uma aldeia, perdida na barreira, até ver o meu rio nascer. Lembro-me de um menino, andava sozinho, sonhava de ver o dia a ser. Sonhava ser cantor, e perdida de amor, amor é a força do Deus, vencendo, nessa pequena aldeia. O menino é eu, que hoje é cantado, em cada canção, pra esse lugar, no meu coração. Criança eu te fui, e homem que sou, e nada mudou. E hoje a cantar, não posso esquecer, aquele lugar, que me viu nascer. É um bom de portar, aquele cantinho, e os sonhos eu perdido. Tenho a vida que eu fiz, nem sempre feliz, mas é a vida que eu escondi. E feliz no amor, mas no fundo é dor, a vida deu o que eu pedi. Se eu pudesse voltar, de novo a sonhar, pra mim, eu mesmo conto em ver. E é que o meu amigo, eu poderia ser, e hoje é cantar, em cada canção, Aquele lugar, no meu coração. Criança eu te fui, e homem que sou, e nada mudou. E hoje é cantar, não posso esquecer, aquele lugar, que me viu nascer. Olha aí, com o seu micro-arco, com o seu gato, com as sinais. Então... E hoje é cantar, não posso esquecer, aquele lugar, que me me presta, E hoje é cantar, não posso esquecer, aquele lugar, que me me presta, E hoje é cantar, não posso esquecer, aquele lugar, que me duringou. Agora é cantar, não posso esquecer, aquele lugar, que me venceu. E não é que sou, e nada mudou E hoje a cantar, não posso esquecer Aquele lugar, primeiro que eu nasci Não vou me mudar, aquele caminho E os sonhos, o sonho, o carinho Eu amo você, e nada mudou Obrigado! Obrigado! E voltem aqui! Obrigado! Obrigado! Não se esqueçam de tomar mais estas fotos No Facebook, também Estão aí!